Aí veio a definição da palavra inteligência Inteligente Vem do latim Intus legere Significa ler aquilo que está lá no íntimo Na intimidade, no profundo Intus legere Ler o profundo Ler aquilo que está mais íntimo E eu só consigo ler se eu pergunto para a pessoa Quando eu não tenho inteligência Nem emocional Nem intelectual E nem espiritual Eu olho para a pessoa e leio do jeito que eu acho que é Por isso Jesus falou Abri os olhos Cuidado com o fermento dos fariseus Cuidado com o fermento do Herodes Cuidado com o fermento da rede fulana Da rede bobo de televisão Cuidado Cuidado com essas visões dessas novelas Cuidado Porque isso está transformando você Em uma pessoa tapada Você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz Tomara que os seus amigos Ou inimigos Levem você até Jesus E quando levarem você até Jesus Quando a excursão trouxe você para a canção nova Você veio com 30, 40 Vocês vieram cantando Vieram rezando Muito bem Só que aqui você terá que ter o seu encontro pessoal Luta pessoal O encontro pessoal com Jesus Não é por osmose Osmose é uma palavra para dizer Que se você encostar em uma pessoa Você passa o que você tem para ela Por exemplo Eu tenho sarna Então aqui eu vou passando o meu dedo nele Eu passo sarna para ele Eu tenho piolho Então eu vou Oh meu irmão O Senhor ama você Aleluia Passei piolho para ele Cura interior não se pega por contaminação São